E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui para falar para vocês que hoje o meu canal está fazendo um ano. Graças a Deus, agradeço a Deus pela benção alcançada, por Deus ter me dado este canal e também agradeço a vocês que são os meus inscritos, que sempre estão me acompanhando nos vídeos. Contar mais histórias para vocês e peço também que vocês nunca deixem a história que os nossos avós contavam quando a gente era criança, que fazia aquela fogueirinha, que se reunia todo mundo para contar histórias sobrenaturais. Nunca deixe essas histórias acabar, gente. É como as histórias que a gente conta para as crianças. Nunca pode acabar, porque senão, como que vai ficar? É a nossa infância, as pessoas contarem histórias sobrenaturais, coisas que acontecem nas casas, coisas que a gente via, coisas que a gente quando era pequena, os nossos avós. E é isso, gente. Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o like também, o sininho. E um abraço para vocês. Beijo para vocês, meus queridos. E eu vou postar mais vídeos sobrenatural para vocês, tá ok? Tchau, beijo!